Angelina Balerina A Sra. Lili vai embora Ai, nossa Ai, meu Deus Já se decidiu, querida? Não consigo decidir Bala de queijo ou sorvete de cheddar? Bom dia, Sra. Lili Bom dia, Sra. Timbal Olá, Alice Oi, Sra. Lili É só isso? É Querida, por favor, não esqueça de cancelar minha entrega do leite Da Gazeta de Ratolândia Que pena E nós vamos sentir sua falta, Sra. Lili Porque não é todo dia que se aprende em uma escola tão maravilhosa como a sua É, é verdade Bom, eu tenho que ir Ainda tenho muito o que fazer Bom dia, Sra. Timbal Alice Bom voyage Algum problema, Alice? Não, eu... eu... não consigo decidir É sério, Angelina A Sra. Lili está indo embora Ouvi com os meus próprios olhos Não seja boba, Alice Ai, ui Ela não vai nos deixar Pronto Perfeito É sexta-feira A aula de hoje é bem mais longa Senhorita Lili, é um longo caminho É, então eu fiquei pensando se a senhora poderia fazer a gentileza de regar as minhas flores Eu sei que estarão em boas mãos Sim, nas melhores mãos Claro, minha querida Nas melhores mãos Ah, não Eu a vi na loja da Sra. Timbal Ela cancelou o leite E a Gazeta de Ratolândia E a Sra. Hotpot vai regar as flores dela Estão prontas, queridas? Penelope, querida Isso não é uma luta Controle Lembrem-se da postura Angelina O que deu em vocês hoje? Vocês tiveram semanas para ensaiar esses passos e estou muito decepcionada Desculpe, Sra. Italili Não queríamos decepcioná-la Eu tenho certeza Ensaiem, queridas Por favor Ensaiem esses passos O que foi? O que ela está dizendo? O Poff, meu querido Está tudo pronto para mim na Academia Rodentzski? Mal posso esperar para dar aula para aquelas ratinhas magníficas Isso é mesmo Eu chegarei no primeiro trem amanhã de manhã Então até lá, querido Até logo Ela vinha aí Não parem de dançar Vamos Tudo bem, queridas Vamos tentar aqueles passos outra vez E desta vez Concentrem-se A senhora Thimble disse que vende todos os meus bolinhos de queijo Todo mundo adora Todo mundo? Mãe Eu posso pegar um? Claro que pode, meu amor Posso pegar Dois Só um instante Olá, Angelina, querida Olá, Siruita Lily Está um lindo dia em nossa bela cidade Toma São os famosos bolinhos de queijo da minha mãe Obrigada, Angelina Que gentileza Você não quer entrar? Não, obrigada Olha, Siruita Lily A Penelo que é a Priscila Para você, Siruita Lily A melhor professora de balé do mundo Obrigada, queridas Quanta gentileza Siruita Lily É a Alice Eu disse É a Alice É a Alice, Siruita Lily Desculpe Não Eu estava acolhendo umas frutinhas E achei que você ia gostar, Siruita Lily Obrigada, Alice Obrigada a vocês todas, queridas O que eu fiz para merecer isso? Amamos você, Siruita Lily Não é? É É Quanta gentileza Estou tocada Bom Eu tenho que fazer as malas William Se atrasou Devia ter cortado a cerca da senhorita Lily há horas Desculpe, Angelina Eu não achava a tesoura Oh, droga Não é justo Não é justo Eu nunca mais vou dançar de novo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Como pode, Siruita Lily? O que é de tão especial nas ratinhas de rodentes que Também somos boas bailarinas É isso Aqui já está bom, Siruita Lily Não, vamos andar mais um pouco O ar da manhã é revigorante, não? Não Olha Olha só pra isso Que lindo Que lindo Então Olha só pra isso